A fila da puta da minha mãe, tá sacana, tá doida pra morrer logo e deixar esse país. Porque inventou de dizer que tava doente, que não tava bem, diva, tava falando comigo até agora, entendeu? Lá em Sorocaba? Lá em Sorocaba, a gente fala, não quer ir de jeito nenhum, só porque tem gente, vai ter gente estranha, não vai ter ninguém estranho não, é só gente da família. Ela não gosta de te comunicar assim, pelo amor de Deus, mãe. Ah, o que é isso? Isso deixa a gente revoltado. A gente quer fazer a coisa, quer que tá todo mundo junto. Mas diva vem. Diva vem. Não, diva não vem.